Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Baggetto, passando aqui pra nossa resenha sobre futebol e eu quero uma resenha diferente com vocês agora. Chega de falar de finanças, de folha de pagamento, do extra campo, eu quero voltar a falar do gramado da bola rolando. Eu penso que o Grêmio precisa mudar, o Grêmio tá ficando um pouco previsível e mais, eu acredito que o Grêmio volta diferente depois da pandemia. Eu quero a tua opinião aí. Antes da gente começar a resenha, dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra fortalecer sempre a nossa resenha, não sai do canal sem te inscrever aí no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Bom, por que eu considero isso? O Renato, por ausência de meias no começo da temporada, ele acabou pegando naquele primeiro Grenal, no Grenal do Gauchão, que foi fora de casa e que o Grêmio venceu pelo placar de 1x0 com gol de cabeça do Diego Souza. Se a gente pegar só o resultado, maravilhoso. O Grêmio foi jogar fora de casa, Grenal ganhou, o Diego Souza voltando a fazer gol em clássico. Tudo certo, né? Só que se nós considerarmos o rendimento perto daquilo que a gente sabe que o Grêmio pode fazer, o Grêmio teve abaixo. Por quê? Porque o Grêmio precisou jogar com três volantes, porque o Renato não tinha ainda confiança no Thiago Neves, que ainda não tinha e não teve até agora ainda aquilo a melhor da sua forma física e também técnica, mas principalmente o Grêmio não tinha o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre ainda estava se recuperando desde setembro, estava voltando, então não tinha como colocar ele ainda para ser o pensador desse time. E o Grêmio, o Grêmio que começa com o Roger e o Grêmio que é entregue para o Renato e que ganha títulos e que chama atenção e que é apontado com justiça como um dos melhores times apresentando um futebol gostoso de se ver, era o Grêmio que tinha sempre um pensador. E esse pensador do Grêmio acabou com a saída do Douglas, com a saída do Luan, depois o Jean-Pierre surgiu bem, mas se machucou e isso ficou no Maicon. E o Maicon sempre que brilhou no Grêmio, o Maicon nunca foi o primeiro pensador, o Maicon poderia ser o segundo. O Maicon nunca foi o primeiro passador, o Maicon poderia ser o segundo. E aí de uma hora para outra o Maicon tem que virar protagonista. E eu não penso que o Maicon seja um grande protagonista, ele pode ser um dos protagonistas no time. Pelo menos o próprio Grêmio mostrou que o que eu estou dizendo aqui não está fora da realidade. O Grêmio sempre que foi bem, ele teve o Maicon bem, mas não o Maicon sendo um primeiro protagonista. E inclusive na Libertadores 2017 o Maicon acaba precisando passar por cirurgia, mas aí surge o Arthur, que também era um ritmista, um cara até mais agudo que o Maicon. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que o Grêmio devesse voltar diferente nesse período pós-pandemia. E esse diferente do Grêmio, fosse eu o técnico Renato, esse diferente seria com o Pepe no time, na vaga do Alisson, e com o Jean-Pierre na vaga do Maicon. Vocês podem estar pensando assim, pá, mas o Grêmio vai ficar faceiro demais. O Grêmio que foi campeão era um Grêmio faceiro. Sabe por quê? Porque o Grêmio fazia o adversário se preocupar com ele. Não era o Grêmio que se preocupava com o adversário. E todas as vezes, mesmo naquele período de vitórias, que o Grêmio de certa forma foi surpreendido, foi só nas situações em que o adversário chegava e tentava deixar o Grêmio desconfortável dentro de campo. Por exemplo, quando o adversário chegava e fazia marcação alta, já inibia o Grêmio na saída, porque o Grêmio sempre jogava avançando as linhas, né? Tanto dos meias, quanto dos volantes e até dos zagueiros. Em determinado momento você via lá o Kahneman fazendo uma cobertura e o Jeromel saindo mais pra antecipar. Então essa situação do Grêmio, por exemplo, em 2016, vou relembrar vocês rapidamente aqui dos quatro jogos finais daquela conquista da Copa do Brasil. Você pega as semifinais contra o Cruzeiro e as duas finais contra o Atlético Mineiro. O Grêmio literalmente passou o carro nos mineiros. O Grêmio não deu chance deles respirarem. Porque quando marcava o Douglas aparecia o Luan. Quando marcava o Luan aparecia o Maicon. Quando marcava o Maicon espetava um lateral. Quando marcava o lateral aparecia a velocidade do Pedro Rocha. Quando eventualmente marcava o Pedro Rocha surgiu um Ramiro como efeito surpresa. Aí vai pra 2017. O Grêmio tem a baixa principalmente ali do Maicon, né? Que acabou se lesionando. Mas aí surgiu o Arthur. E tem o Luan jogando uma temporada incrível. Tanto que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América daquele ano. Mas era um Grêmio que não... Pro Grêmio tanto faz jogar fora ou dentro. Ficou essa ideia. Por quê? Porque o Grêmio quando saia pra viajar jogava da mesma maneira que ele jogava na arena. Claro que não era um Grêmio imbatível, um Grêmio invencível. Em determinado momento o Grêmio empatava. Daqui a pouco o Grêmio jogava um pouco abaixo e perdia. Isso faz parte do processo todo natural do futebol. O que eu tô dizendo era uma maneira do Grêmio jogar. Era um conceito que o Grêmio tinha de jogar em cima o tempo inteiro do adversário. O adversário que tinha que se preocupar com o Grêmio. Não era o Grêmio que se preocupava com o adversário. E todo mundo marcava. Todo mundo marcava. Quando precisava a saída de bola ela já era sob efeito abafa. Se marcava a saída de bola. Então o que eu tô imaginando é que o Grêmio voltando, por exemplo, com o PP. O PP é muito mais aceso que o Alisson. E essa história que o PP não sabe marcar. Bom, ele vai aprendendo com a sequência. Porque a gente tem o PP que joga ou com o time desentrosado. Quando ele começa como titular geralmente é com o time considerado descaracterizado. Ou quando ele entra e ele tem que resolver às vezes em 10, 15 minutos. Aí a gente quer que ele marque, que ele apoie. Que ele drible, que ele vá na linha de fundo e que ele faça gol. Então não dá pra comparar o PP se a gente olhar as estatísticas. As estatísticas mostram que o PP ele joga poucos minutos. Então ele vai bem e a gente olha só a parte ofensiva do PP. Então acredito sim que o PP pudesse dar conta do recado jogando na vaga do Alisson. Até porque o Renato voltou a ganhar senso de marcação no meio campo com a chegada do Lucas Silva. Que mostrou tanto pro Renato. O Renato só vai pros três volantes porque ele busca suprir a ausência de um meia. Mas ele já tinha o marcador lá atrás. Que era o Lucas Silva. Então ele podia daqui a pouco ter eventuais escapadas com o Matheus Henrique. Ele podia ter eventuais escapadas com o próprio Maicon. Porque ele tinha a segurança do Lucas Silva. Então essa segurança que o Lucas Silva trouxe pra o Grêmio. Essa robustez de marcação. Eu acredito que permite que o Renato possa abrir mão dessa marcação do Alisson. Porque o Alisson é muito mais um marcador do que propriamente um atacante. O PP é mais atacante do que um próprio marcador. Só que se o Grêmio retomasse a situação com dois extremas. Um Everton. O outro PP. O Diego Souza que é um centroavante centralizado. E aí você tem um pensador vindo lá de trás. Olhando com todo o campo. Com toda a amplitude de visão que é o Jean-Pierre. Com a qualidade que ele tem de infiltração. De bola longa e até de bola parada. Poxa, os adversários de novo vão voltar a se preocupar com o Grêmio. E aí fica fácil. Vanderlei. Vitor Ferraz. Jeromel Kahneman e Bruno Cortes. Lucas Silva. Jean-Pierre. Matheus Henrique. PP. Everton. E na frente, Hugo Souza. Pode ficar faceiro? O que é faceiro? Faceiro eu penso quando é um time flácido de marcação. E quando você não tem qualidade. Se você tem um time de muita qualidade. Que joga com linha alta. E que vai incomodar quando o adversário tem a bola. Vai induzir o adversário a de novo perder essa posse. Poxa, você não tem um time faceiro. Você tem um time ofensivo. Você tem um time com linhas avançadas estaticamente. E você tem qualidade. E aí a preocupação vai ficar sempre para aquele que tem menos qualidade. E aí quem sabe o Grêmio retome novamente essa frase. O melhor futebol praticado no Brasil. Porque faz tempo que na prática o Grêmio não está conseguindo fazer isso. É por isso que eu penso que o Grêmio tem que mudar. E tem que voltar pós pandemia. Sem os três volantes. Com Jean-Pierre e Pepe no time. Valeu! Não sai do vídeo sem dar o like. Sem dar o joinha. Não sai do vídeo sem te inscrever no canal. Espalha nos grupos de WhatsApp. Aperta o sininho para receber as notificações aí. Resenha aqui no canal. Não para nunca. Abraço todo mundo aí. O Grêmio precisa mudar. Precisa voltar novamente a ser audacioso. Pensa nisso, Renato. Abraço aí.